Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui nesse lugar bem agradável aqui em contato com a natureza aqui na Universidade Católica de Pernambuco e tendo o prazer de encontrar aqui a Lady Rocha, que é médica gastroenterologista e ela fez parte, faz parte do nosso curso Salto Quântico. Há pouco tempo eu dei uma palestra lá em Piedade e ela me falou da experiência de transformação que esses conhecimentos contribuíram com o trabalho dela. E a gente tem procurado exatamente levar para as pessoas a importância de compartilhar aquilo que vivenciam, aquilo que elas se transformam, para que mais pessoas também possam ter a oportunidade de acessar esses conhecimentos. Então eu vou pedir para a Lady falar um pouco dessa experiência dela como médica e como esses conhecimentos da física quântica, da neurociência, da epigenética, esse trabalho que a gente faz de integração de conhecimento científico, como é que isso contribuiu de alguma forma com o seu trabalho? Eu sempre fui uma apreciadora do estudo da mente, do pensamento, achando que sempre tem uma influência o pensamento em relação ao corpo e sempre nessa busca, como também na nutrologia, relacionada ao corpo, à alimentação, mas eu não ponho em prática aquilo. Então, o que foi que aconteceu? Aconteceu que eu conheci o professor Wallace através de palestras e de vídeos que ele apresentava, cursos, e eu vi que me identifiquei com exatamente o que ele falava, o que ele dizia e que tinha tudo a ver, assim, uma identificação do que eu queria. E aí eu me matriculei no curso, como ele falou, o curso Salto Quântico, que foi o 7, e comecei a estudar esse curso. E, a partir daí, houve realmente uma mudança na minha vida. Por quê? Porque, antes, o que é que eu olhava na minha vida? A minha vida era um corre-corre, era praticamente vivendo no piloto automático, correndo, sem... Quanto tempo, né? Sem poder até alimentar direito, até prejudicando o próprio trabalho, porque você vivia, assim, já pensando no futuro e pensando no passado, mas, na prática, esquecendo de mim. Não tinha uma vivência no aqui e agora. E uma ansiedade começou a existir que vinha já me prejudicando. Então, nessa ansiedade, já comecei a aparecer reflexo dessa ansiedade, né? O corpo gritando, doente já. E aí eu disse, bom, alguma coisa está errada. E aí foi quando eu fiz uma grande pergunta para mim mesma. Será que o que eu estou fazendo hoje é exatamente como eu gostaria de viver a vida? E alguma coisa errada. Aí foi quando deu esse despertar e me identifiquei exatamente com o que o professor, a proposta do professor, e, por sinal, muito clara, confiável, eu disse, não, é isso que eu quero. Eu quero pôr em prática, porque não adianta estar ouvindo nada e não pôr em prática. E aí eu me escrevi e, a partir daí, foi que eu vi que eu tinha que mudar e tudo começava de mim. Não adiantava. Eu tinha as informações, mas, se eu não pôr em prática, não acontecia nada. A minha vida vivia naquela correria, na mesmice, e me prejudicando, prejudicando a saúde e profissionalmente também, porque até o contato com os pacientes ficava meio complicado, porque era tudo na carreira, uma alimentação que eu fazia, já era pensando no trabalho. Então, era prejudicial. Então, como é que eu poderia passar uma coisa boa para os meus pacientes? Então, eu estava adoecendo mesmo. Aí foi quando, no começo desse curso, estudando, vendo que ele tinha uma proposta de mudar a realidade do corpo, mudar o estilo de vida da pessoa, que o meu, sem qualidade nenhuma, eu digo, bom, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. E aí eu comecei a me transformar, comecei aplicando as técnicas passadas, as meditações passadas que me acalmavam, técnicas realmente naturais, a meditação da gratidão, que é fantástica, a meditação da coerência cardíaca, fantástica, porque até então, eu estudei na medicina, trabalhar anatomicamente o corpo, estudar coração, cérebro, mas esse elo energético, eu não compreendia. E a meditação, da coerência cardíaca, para mim, fantástica, eu realizo ela, vejo os benefícios, então tudo isso numa mudança de vida. Aí a minha vida começou realmente a mudar. E compreendi, através do curso, que tudo a física quântica explicava, cientificamente provando, porque eu queria provas, eu não me conformava assim só de ouvir, eu queria algo que me explicasse. E aí, poxa, encontrei, encontrei a coisa certa. Por quê? Porque a física quântica, eu entendi que nós somos puramente energia. E se somos energias, vibramos numa frequência. E nessa frequência, eu entendi que eu teria que estar saindo do como eu estava, me vitimizando, ficando, às vezes, com raiva, ansiosa, tudo no mesmo círculo, um círculo fechado da memória, que não me fazia progredir, não prosperar, me prejudicando no trabalho e tudo. Então, eu disse, não, tem alguma coisa errada, eu tenho que pôr com prática isso. Venho praticando, comecei a ver esses benefícios, né, e hoje eu percebo que eu sou uma pessoa que lida melhor com as coisas. Eu consigo parar pra pensar, eu consigo estar aqui agora, de refletir, aproveitar até um momento como esse da natureza e usufruir desses benefícios energéticos, né, porque, assim, a gente quando pensa em universo, pensa exatamente em energia, frequência e vibração, que somos parte disso. Ora, então eu tenho que ter essa troca pra me beneficiar. Mas eu não via porque era um corre-corre da vida. E eu adoeci, eu comecei a ter problemas de artrite, dores articulares, ansiedade demais que me dificultava dormir. Então, com a prática realmente disso, eu vi uma melhora, uma transformação na minha vida. E com essa identificação que eu tenho com o professor Wallace, que é a proposta dele, que as pessoas percebam isso, pra mim é sensacional. Porque quando você muda, você tem um reflexo lá com o outro. E eu, exatamente, com meus pacientes, porque chegam pra mim já adoecidos. Adoecidos. Mas aí eu mostro pra eles hoje em dia que a causa não é ali. Ali eu só tô tentando curar um paliativo, melhorar, tentar. Mas a coisa vem de base. E isso me dá uma satisfação. Eu aumentei mais o contato com os pacientes que eu tô empregando na minha vida familiar, que já mudo. A parte da mente, uma coisa, e o corpo, como eu sei que tem a ver um com o outro, realmente, é utilizar esses meios de alimentação saudável, tudo isso, que eu ouvia falar, mas não praticava. Então o curso me possibilitou eu ver fechadinho como que eu queria tratar meu corpo, como eu queria me ver, como eu queria prosperar. E hoje eu, meu marido, meus filhos, eles já sentem um reflexo e eu acho que isso tem que contribuir. Então como uma proposta minha de vida é essa, é fazer com que a pessoa se beneficie disso. Porque se a gente ficar só pra gente, não vai adiantar. Então, assim, pra mim, fantástico. uma gratidão imensa por o professor Wallace fazer parte da minha vida, assim, porque eu não tinha despertado. Me falar em despertar, exatamente, eu utilizo também o programa que tem Despertar, quando eu vejo fantásticas as reflexões diárias que hoje eu consigo me avaliar o dia. Eu chego de manhã e olho o que é que eu fiz, o que é que eu estou me programando, como é que eu estou. o que é que eu posso mudar, eu posso dizer que hoje eu tenho uma qualidade de vida melhor e sei eu discernir as coisas, sei eu realmente definir o que eu quero e o que eu não quero, filtrar os sentimentos, as situações que eu quero pra mim, né? Inclusive, nutricionalmente, mentalmente, de todos os sentidos, professor. Leide, fiquei muito feliz com a sua resposta de perceber o quanto esses conhecimentos contribuíram com a sua vida, né? Tanto a sua vida pessoal como profissional e a proposta do curso é exatamente isso, né? É de levar as pessoas um conhecimento que empodere, que as torne melhores, porque na essência nós temos, digamos, é como se a gente tivesse a tecnologia, mas às vezes não sabe como usar. A gente não tem uma formação voltada pra saber utilizar de forma adequada as emoções, o estilo de vida, a alimentação e termina que a gente aprende na dor, no sofrimento, e aí a vida nos dá essa oportunidade. Então, fiquei muito feliz de ver o seu trabalho prosperando, na relação familiar, a relação com os seus pacientes, com a sua família como um todo, que é exatamente essa proposta que as pessoas entenderem que existe essa possibilidade de a gente utilizar conhecimentos com o sentimento, como você falou, estar mais no presente, que é onde as coisas acontecem, a gente tende a vaguear, estar no passado, estar no futuro, e aí a energia, aí vem a ansiedade, a energia vai escapando e termina que o corpo adoece. Também fiquei muito feliz de saber que você está acompanhando o Desperta Quântico, que é uma proposta a gente tem tido retorno muito positivo das pessoas, que é uma proposta onde todo dia, diariamente, a pessoa recebe lá uma mensagem, porque aquela coisa, é uma dose diária de energia, de motivação, e isso é um treinamento também, se a gente se treina para todo dia, está ouvindo coisas boas, está falando coisas boas, então a gente percebe que o nosso dia muda, então o Despertar tem essa motivação e que você também está comprovando esses resultados, eu fico muito feliz com isso, e eu gostaria que você deixasse então uma mensagem final para as pessoas, a gente sabe hoje que nós temos muitas pessoas sofrendo de alguma forma, doença física, emocional, mental, muito sofrimento, muitas pessoas se medicalizando, e aí sua experiência como médica, de como esses conhecimentos transformaram a sua vida, qual seria a mensagem final que você daria para as pessoas, baseada nas suas vivências? Então, gente, eu gostaria muito dizer que é possível sim a gente se transformar, mas assim, uma das coisas mais importantes que eu vi para a minha vida é você poder parar e refletir isto, você se olhar, você ter um momento com você para você ver como está a sua vida, se realmente é o que você quer, porque assim, na verdade, nada muda se você não mudar, a gente pode até estimular, a gente pode até dar uma mensagem, a gente pode fazer tudo, mas a definição, a determinação de iniciar é com você, você precisa entender que as coisas, que as doenças, tudo tem também esse fundo emocional muito grande e que compromete todo o órgão, o órgão não é, o corpo não é nada separado, ele é um todo e ele sofre influência muito grande do pensamento e precisamos estar vibrando sempre positivamente, sempre com bons pensamentos para que assim, se você mantiver na negatividade, você vai causar problemas sérios no seu corpo e a doença se instala, então assim, ele está sempre na gratidão, na gratidão de estar vivo, porque nós costumamos, o cérebro ele é incomodado, fica sempre na parte negativa, então a gente tem que estar vendo as coisas boas da vida, para a gente aproveitar e esse aproveitamento maior é você estar sempre no aqui e agora, você está vendo a beleza, a natureza, trocando com o cosmos, é isso, se eu puder realmente passar essa mensagem do coração, do coração mesmo, então fico muito feliz, prestem atenção em vocês. Gente, então está aí mais um depoimento importante, o objetivo desse trabalho é exatamente motivar você também no caminho do salto quântico, nada mais é você acessar outros níveis, mudar a sua vibração, mudar a sua frequência, se conectar com boas energias para acessar todo o potencial que certamente você tem aí e o objetivo desse trabalho é exatamente levar você a se conectar a ele. Um grande abraço e até a próxima. um grande abraço... Legenda Adriana Zanotto